Imunidade cruzada. Você já ouviu falar nisso? Pois é, você vai ouvir falar muito no futuro, e isso pode ser muito importante no combate à covid. A essa altura, por volta do final de maio, início de junho, quando nós já estamos com quase 6 milhões de pessoas infectadas no mundo, o mundo em quarentena há quase dois meses e meio, esse momento histórico que nós estamos vivendo, e o Brasil já é o segundo país mais afetado pelo coronavírus no mundo em termos de número de casos, se aproximando da triste marca de 25, 26 mil óbitos, vocês já devem ter se dado conta de que existem algumas pessoas que aparentemente não se infectam pelo coronavírus. Elas têm contato com cônjuges, com seu marido, com sua mulher, trabalham em locais onde existe grande presença do vírus, mas estranhamente não apresentam a doença, mesmo expostas ao patógeno. O que será que tem de especial nessas pessoas? Isso é fundamental para a gente conhecer. Pois bem, essas pessoas provavelmente têm imunidade cruzada, porque existem outros coronavírus circulando na população humana. Se detectou pelo menos mais dois coronavírus, um que pulou do gado para as pessoas por volta do ano 1800, outro no ano 1100, e que circulam na população humana, causando quadros graves ou brandos de gripe. Esses coronavírus hoje já estão adaptados ao parasitismo, à infecção no ser humano. Eles quase não matam, podem até ser agentes mais agressivos, mas eles tendem a ser mais benignos. Mas eles são razoavelmente parecidos com a Covid para que o sistema imunológico de algumas pessoas interpretem a infecção como sendo a mesma coisa. Então essas pessoas, a sua imunidade, faz anticorpos contra esses vírus, novo vírus, e com isso você tem reação cruzada e uma proteção pelo menos parcial contra a infecção. Essas pessoas que têm reação cruzada, elas não vão virar a sorologia para o Covid, elas vão continuar sendo IgM e IgG positiva, porque os kits de diagnóstico sorológico são desenhados para reconhecer esse vírus que está aqui atrás, exatamente as proteínas de superfície dele. Mas o sistema imunológico dessas pessoas confunde os dois vírus e os anticorpos que foram produzidos contra outras infecções de coronavírus servem parcialmente para neutralizar o vírus Covid. Então não existe misticismo, não existem pontos obscuros. Existe a ciência clarificando aquilo que a gente vê no mundo real. As pessoas que aparentemente são resistentes, que convivem com pessoas que tiveram coronavírus, que trabalham em hospitais onde o coronavírus está circulando e que não se infectam, a explicação é clara para a ciência. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de acessar Protetores da Pele. E lembre-se, nós já estamos quase passando pelo gargalo. Vamos vencer a pandemia e vamos sair mais fortes de tudo isso.